Olá, meus amores! Bem-vindo! E hoje é sexta-feira, mas nós vamos ter aula do mesmo jeito com a tia Valenha, tá bom? A tia Valenha tá morrendo de saudade de vocês. E vocês como é que estão aí em casa? Aproveitaram o feriado de ontem? O que vocês fizeram? Jogaram bola com a mamãe e com o pai? Ficaram contando histórias? Fizeram as atividades? Nossa, tem muita coisa pra fazer aí dentro da casa de vocês, né? Só não pode sair de casa, tem que ficar aí com a mamãe e papai, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje? Então, a nossa aula de hoje é sobre algo que todos os papais e as mamães têm, vocês conhecem e gostam de mexer também. Nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre a comunicação. A Loreninha, ela tá lá na escola, né? E eu vou utilizar algo pra falar com a Loreninha. Olha só o que a tia trouxe pra nossa aula de hoje. Um... O que é isso aqui? Um telefone. Eu vou ligar pra Loreninha pra saber como que ela tá. Ai, deixa eu buscar aqui pra Loreninha. Alô, Loreninha? E aí, como é que você está na escola? Você tá fazendo as atividades, Loreninha? Os nossos amiguinhos de casa estão fazendo as atividades também. É, é isso mesmo. E presta atenção, você tá assistindo a aula de hoje? Então, eu vou ensinar a fazer um telefone hoje. Eles vão aprender em casa, você também, né, meninas? Então tá, Loreninha, vai lá fazer a atividade. Beijão! Vamos aprender hoje, meus amores, a fazer um telefone. A tia agora vai soltar a música do telefone. Olha lá! Alô! Alô! Pega o telefone da mamãe aí. Meu amigo, eu só ligar. Eu só falo com a minha tia. Eu vivo pro celular. Eu só chamar. Eu só falo com o meu Deus. Tenho que aprender a orar. Depois a gente coloca de novo a música do telefone. Agora nós vamos aprender a fazer um telefone pra você se comunicar aí em casa com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o vovô, com o maninho, com a maninha, tá bom? Vamos lá. O que é que nós vamos precisar pra nossa aula de hoje? Dois copos descartáveis ou pode ser também aquelas embalagens de iogurte, tá, mamãe? Dois copos. Vamos precisar de um barbante ou um fetilho, igual a tia trouxe, a tia não tinha barbante e trouxe um fetilho, olha só. Então, o que é que nós vamos fazer, tia Valenia? A tia Valenia vai usar também um palito de picolé, mas vocês podem estar usando um palito de fósforo, algo que segure por dentro do telefone. Já, já eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos começar? Papai e mamãe não esqueçam de tirar foto eles realizando essa atividade e as outras também, tá bom? Vamos lá. Aqui é a pontinha do nosso fio, ó, nós vamos colocar por dentro do telefone, mas primeiramente você tem que furar aqui, vamos utilizar a tesoura também, o fundo do telefone aqui, ó, furou, ó, tia Valenia furou aqui. A pontinha já vem aqui, ó, aí você vai puxar com o seu dedinho aqui por trás, ó, pronto, ó, tia Valenia pegou aqui. O palito de picolé ou palito de fósforo, você vai amarrar ele aqui, ó, pra ficar mais firme e não sair a sua fita. Já, já eu mostro pra vocês como é que é, ó, vai amarrando aí. Ajuda, tá, mamãe? Ajuda eles em casa pra esse telefone ficar bem legal pra eles ligarem pra Loreenia e pra tia Valenia. Vocês vão me ligar? A tia vai ligar pra vocês esse telefone aqui, tá bom? Ó, amarrei aqui, ó, pra ficar seguro aqui dentro. Não cair. Vamos pro outro lado que é a mesma coisa. A tia vai cortar essa ponta porque ela tá desfiando. Pronto. Mesma coisa, furou aqui o copinho no fundo, tá, mamãe? Pede pra eles colocarem a fita aqui no buraquinho e puxarem aqui com o dedinho deles, ó. Puxou. Mesma coisa. A mamãe vai ajudar a amarrar aqui, ó, o palitinho aqui na pontinha pra não escorregar. Vamos lá. O meu telefone não vai ser tão grande. O fio. Mas vocês podem fazer grande porque, de repente, se a mamãe estiver na cozinha e você no seu quarto ou na sala, você pode falar com a mamãe também. Olha só. Pronto, o telefone já está pronto. Como que a gente vai usar, tia Valenha? Assim, ó. Você fala aqui. Mamãe, coloca no ouvido. Alô? Vai fazer assim, ó. Alô, mamãe? Tudo bem? É o Henrique que tá falando. É a Lorena. Ah, não. É o Isaac. Hã? Fernanda Louise? Ah, a tia Valenha tá ouvindo. Ah, quem tá falando aí? Nossa, que legal. É assim que vocês vão falar aí em casa. O Matheus? O Matheus tá ligando pra tia Valenha? Nossa, eu vou falar com todo mundo, ó. Vocês me liguem que eu vou estar aqui com o meu telefone esperando a ligação de vocês, tá bom? Igual fala aqui na música, ó. Olha lá, coloca o telefone aí no ouvido da mamãe e na sua boca. Será que é a Lorena, tá? Vou falar a Lorena. Meus amores, a nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Fiquem com o Papai do Céu, que a tia vai ficar aqui orando por tudo isso, tá bom? Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto